Música Esse ano nós temos três polis, um primeiro, um segundo e um terceiro, duas polis Agora realmente é só comemorar e agradecer a todo mundo O Amadeu deve estar vindo lá de cima, porque ele era muito bom, muito gente boa Ele me ajudou muito a entrar na Stock Tire Então ele deve estar vindo lá de cima e a Babi está fazendo um papel maravilhoso Quando eu cruzei a linha, eu senti alguma coisa no meu pneu E quando eu fui largar para a corrida 2, o meu pneu traseiro furou Então você vê que hoje não tinha como escapar, mas foi por uma volta Acho que se mais uma volta eu não ia conseguir terminar a corrida Mas hoje deu, então hoje saiu esse peso, a gente conseguiu concretizar e agora é só alegria Música Depois do Galeão, a gente acabou até chegando em segundo lugar aqui Mas por um problema no pneu, da troca do pneu ali com o Daniel A gente acabou sendo punido e dali para frente só problemas Quebras de motor, tive duas quebras de motor em três corridas A última corrida nem consegui largar Classificações também ruins, ontem foi muito ruim a nossa classificação A gente não conseguiu ainda ter o nosso carro perfeito no classificatório Mas feliz pela equipe, pelo trabalho que eles fazem o ano inteiro aí Dão uma suadeira aí para deixar o carro em ordem Feliz pelos nossos torcedores, pelo Eurofarma Parabenizar o La Pena pela vitória Espero que a gente tenha aí tirado um grande peso das nossas costas E que de agora em diante até o final do campeonato a gente consiga aí ter excelentes resultados Não só para mim, mas para o Daniel também que está escutando o título E é isso, feliz por todos, queria agradecer a minha família A todos que torcem aí em casa E a gente se vê em Santa Cruz do Sul